Agora você vai conhecer o Art Living, quando você chega a Casa Cor Rio Grande do Norte, já está direto neste espaço, passa ali pela fachada, bilheteria, joalheria e entra no Art Living que é da Alana Débora, que em 2015 fez o Movie Living, e nesse ano essa outra pegada aqui. Se você quiser assistir a entrevista que a gente fez com ela, está no nosso canal Casacoan Underline Oficial, vai lá que você encontra. Esse espaço tinha um outro desafio, porque tinha os arcos que você decidiu valorizar, era uma outra história. Isso, na verdade, quando eu peguei esse espaço eram fechados, isso aqui eram janelas quadradas, e quando eu soube que elas iam ser restauradas, iam ser abertas, então isso já me encantou. Você ter a oportunidade de ver as dunas, do Parque das Dunas, e isso me serviu, foi norte, foi um norte para mim. Tanto é que eu trabalhei com um espaço sinuoso, um espaço com curvas, que é uma tendência mundial, essa coisa de você sair um pouco do quadrado. E outra coisa também que me norteou foi o tema da Casacoan esse ano, que é o foco no essencial. Então foi por essa deixa aí que eu concebi esse projeto. Para você, o que é essencial, Lana? O essencial é você ter um espaço confortável, um espaço bonito, sem muita... Sem muita pirula, entendeu? É, pirula é ótimo. Sem muito excesso, aquela coisa simples, porque o simples é o bonito, o essencial. E foi por aí que eu trabalhei com coisas de valor, com coisas que realmente são necessárias, e que você pode colocar em qualquer lugar, e você pode ter na sua casa. Sim, a escolha de peças que você faz, eu acho que é o grande trunfo desse espaço. Porque você tem móveis de grandes nomes e tem obras de arte maravilhosas. Antes de falar dos móveis e das obras de arte, vamos falar um pouco da arquitetura, do que envolve aqui essa área, que é um L, vocês vão ver que é um L. Então a gente tem forro em duas alturas diferentes. Por que você fez esse trabalho no forro? Bem, esse trabalho no forro, você vê que eu fiz uma curva também, né? Como eu falei, eu trabalhei bastante com curvas e baixei um pouco para dar um aconchego, né? Esse lado de cá, então ele está um pouquinho mais baixo. Isso, esse lado, como é um lado de passagem, ele podia ter uma altura para dar uma valorizada no pé direito. Esse espaço é o arte livre, né? Me passaram para fazer o arte livre e seria o espaço de um casal admirador de arte, colecionador, que colecionou ao longo da sua vida peças de valor. E aí eu procurei, então, realmente fazer aquilo que me pediram, né? Que a Casa Cor passou para mim. E assim eu fiz, né? Procurei peças pontuais, né? Peças que trouxessem valor a esse espaço também, né? E com móveis confortáveis, ou móveis são todos artefatos. E também com linhas curvas, né? O sofá curvo, que é algo que está bem alto, é bem atual. Bastante, inclusive, com esse tipo de acabamento que é o veludo, né? Isso. E o verde é uma cor que basicamente eu amo. É a minha cor favorita, né? O bom de você fazer Casa Cor é porque você pode mostrar um pouco das minhas preferências, daquilo que eu gostaria de ter, de possuir, né? É algo que você fica mais livre, mais à vontade. E assim foi feito. Então, a gente tem o verde aqui no sofá. Tem o verde naquele quadro que o Denis está mostrando ali, que é uma fotomontagem, não é? Isso. De César Revoredo! Pois é, que lindo. Ele fez para o meu espaço. Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada de colocar uma obra dele aí. Está bem fresquinha, né? Foi feito para cá direto. E também tem o verde que está aqui, como a gente já mostrou no forro e na parede daquele outro canto deste espaço. Isso. O nome desse verde é bálsamo. Verde bálsamo, que então envolve toda essa área. Bom, a gente mostrou uma obra do César, que está ali. E a gente pode aproveitar, então, para falar um pouco mais das outras obras que estão aqui antes de entrar nos móveis. Porque a gente tem coisas muito boas aqui. Vamos pontuar um pouquinho. Ok. Bem, eu trouxe esses dois quadros do Jorge Guilherme, né? Que não precisa tecer comentários. Os Jorge Guilherme são maravilhosos. Coloquei essa poltrona do Sérgio Rodrigues, que é uma poltrona original de Jacarandá. Algumas esculturas do Bruno de Orgio, né? Essa é do Bruno de Orgio, essa também. Os candangos lá, a ponta também, são do Bruno de Orgio. O Bruno de Orgio, quem não conhece, é um escultor que fez os candangos lá de Brasília, aqueles enormes. Isso, é o mesmo. São deles, sim. O Bruno de Orgio, ele não é mocoquense? Ele é de Mococa, interior de São Paulo, eu acho. Eu nem sei. Eu acho que ele é de interior de São Paulo, que está lá, que são aqueles. Então, você já vai reconhecer, as pessoas podem reconhecer pela forma. Em cima da mesa, a gente tem uma coisa muito especial. É, sim. Essa aí é uma obra do Franz Krasenberg, como também esse quadro aqui, que se chama Folha. Esse daqui é um Krasenberg que a gente conhece menos, né? Isso, é uma versão, acho que de 1969, isso eu tenho ali. E, assim, é maravilhoso. Ele é um espetáculo, né? O Franz sem comentários. Isso valoriza demais o ambiente. Lá no fundo, a gente tem também Zé Rufino. Não é assim. Pode liberar, pode liberar. Libera enquanto a gente vai gravando. E aqui eu fiz uma homenagem ao Abrão Palatinique, né? Que ele é daqui da Terra e a gente trouxe todas essas obras dele. E como também... Deixa eu olhar. Aquilo ali é um quadro do Carlos Skliar. Esse abajur também é do Sérgio Rodrigues. Esse abajur no chão, coloquei ele no chão para dar um... Valorizo, para brincar um pouco, né? Brincar um pouco. E o sofá é baixo também, ali ficou bom. Isso, isso. Essa aqui é uma cadeira, o design meu. Fiz para cá, para a Casa Cor. Pode passar. Sim. E aqui, essa cadeira é uma chapa única? Isso, ela na verdade é um protótipo, né? A primeira peça que eu fiz é um protótipo e depois eu vou aperfeiçoando, ela é code. Assim, eu tenho vários desenhos de cadeiras e acho que bem uns 100, viu? Eu preciso começar a fazer em madeira, em vários materiais. Mas aí eu fiz essa aqui para combinar com essa peça que é do Joaquim Terreiro. Terreiro. Ah, essa. Essa é a fita dele. Que bonita. Aí eu fiz essa peça para combinar as duas. Muito bacana. A gente viu um pouco das obras de arte e tem... Você já falou desta peça que é original, mas a gente tem Jader Almeida na luminária. As duas luminárias, essa é dela, a dele e aquela também. Sabe como é que eu chamo Jader Almeida? Como é que você chama? Jader Almeida. Por quê? Eu queria, porque eu queria. E aí eu peguei e troquei a luminária ali, eu fiz isso aí, não sei se ele vai gostar. Troquei a lâmpada para poder valorizar aquela peça ali em cima da mesa. Jader, comenta aqui no vídeo se você gostou. Não sei, Jader, eu fiz isso, mas achei o resultado tão legal, espero que você goste, viu, Jader? Porque a lâmpada que ele usa ali é a lâmpada de filamento e você queria um ponto na... Eu queria pontuar aquela escultura, que é uma escultura maravilhosa do Franz, e aí eu fiz essa arte aí. Vamos pedir para ela olhar, acho que tem anotado em algum lugar? De quem é aquela fotografia lá da ponta? Ela já vai olhar a cola. E aqui o seu desenho da sua cadeira? É, o desenho, sim, é o desenho da minha cadeira. Cadeira coroa. Vamos ver, daqui a pouco a gente encontra. Enquanto isso vai mostrando as outras peças, isso daqui é tudo desenho teu? Sim, sim, tudo desenho. A parte de marcenaria é da Livimóveis, é uma marcenaria de luxo aqui, entendeu? E aí ela que fez e confeccionou toda essa parte dos painéis, frisados. E é engraçado que quando eu passei esse projeto para ele, com essas curvas, aí ele chamou... É, Alana, isso está parecendo as curvas de Oscar Niemeyer. Não, ele tem uma referência ali, né? Então, você fez aqui desenho e você usou o espelho para dar essa continuidade. Isso, na verdade, como aqui você, os arcos que foram valorizados, eu pontuei fazendo essa, como é que eu chamo? Essa marcação, né? E daqui a gente consegue visualizar o Parque das Dunas. Então, por isso que eu tentei fazer algo mais abaulado, mais redondo, mais sinuoso, né? Para trazer uma volumetria diferente. Esse acabamento de madeira foi você, então, que colocou? Ele vem daqui e vai até lá? Ele segue todo, né? Os três arcos. Aqui nesse arco você colocou a persiana, dos outros também, mas elas estão abertas. Tem persiana, né? Quando quatro horas elas ficam fechadas, porque tem muita incidência de sol. E à noite eu abro, porque aí você também, quem está passando fora do espaço, você consegue visualizar. Essa integração eu achei maravilhoso. Porque você tanto pode ver o espaço dentro como fora. Quando você termina, você visualiza o espaço pela parte externa. E o ambiente é todo automatizado, né? Cadê a moça da automação? Tá aqui. Deixa eu chamar. Deixa eu chamar. Oiê. Porque ele é todo automatizado e todo controlado por este iPad também. Que é... Agora você vai mostrar como é que funciona, tudo bem? Tudo bom. Você vai explicar um pouco da automação. A gente pode controlar por lá ou por celular, né? É. Tudo que eu posso fazer aqui, eu faço ali também. Realmente é só questão de tamanho. Sim. Quais são... O que a gente controla no espaço? Pronto. Aqui a gente controla tanto o ar-condicionado como a iluminação, o talão e o projetor. Aí a gente tem alguns cenários de iluminação. Tá. Bom, a gente já muda tudo aqui. Tá. Esse daqui qual é? É o Raiz. Noite na Lapa. Noite? Quem deu esses nomes? A gente... Vai dar logo noite na Lapa. É. Penumbra, o Museu dos Três Poderes e o normal, o padrão. Tá. Aí a gente tem acesso ao telão. E tudo tanto no local como remotamente. Sim. E o projetor. Tudo liga e desligar. Ligar e desligar. Controle de ar-condicionado também? Tudo. Então, tudo isso por esse sistema que foi instalado por quem? Pela Pute. Felipe? Felipe. Beijo para você, Felipe. Muito bom. Muito bacana. Isso faz... O nome. Achou o nome. Achamos. Enquanto isso, achamos o nome do fotógrafo. Parabéns. Como que é o seu nome? Beatrice. Obrigada, Beatrice. A Pute deve ter um Instagram, um contato? Tem. Pute. Pute. Com dois textos? É. P-U-T-T. É isso? Tá aqui, ó. Pronto. Ótimo. Agora... Agora, a gente continua para cá, que é onde você tem essa foto e achou o nome do fotógrafo. Bruno Tiago e Chico Ferreira. Aquela peça lá também. Ambos paraibanos. E você fez um cantinho aqui, um bar, né? Um cantinho. Isso. É um espaço para você tomar um vinho, para você ler um livro. Pode ler o livro do Pedro Ariel ali. Está a grande beleza. Grande Pedro Ariel, nosso diretor de relacionamento e conteúdo, jornalista e arquiteto, que lançou o segundo livro, né? Pois é. E está maravilhoso. Eu achei lindo. Ah, o livro do Pedro Ariel. Então, de fato, você pode ler um livro, pode tomar um drink, tem ali para lavar sua taça, tem um apoio, né? Isso, isso. É um cantinho, né? Um mini espaço gourmet. Pode-se dizer assim. Sim. Um espaço gourmet para acompanhar o living, que tem até ali uma área para fazer uma refeição, né? É um espaço quase completo, né? Porque ele tem... Eita, desculpe, gente. Adoro quando alguém liga. É do escritório. Se fosse o programa VIX, já ia atender agora. Então, aqui o Denis mostrando mais um ângulo. Vai deixar saudade de você esse espaço? Vai, vai. Na verdade, eu sou daqui, né? Aqui é a minha terra. Eu digo que eu sou mossoroense de nascença, natalense de coração e paraibana por adoção, né? Porque eu já estou lá há mais de 22 anos, então eu fui adotada pela Paraíba, mas aqui minha família mora toda aqui, minha mãe, meus irmãos, todos moram em Natal. E aí voltar aqui e fazer essa mostra para mim foi tão bom, porque estar junto da minha família, estar junto da minha mãe, isso é um presente, né? Muito legal. Ver, rever os amigos, rever os amigos arquitetos e foi um prazer estar aqui. Muito gostoso. Agora você tem que dar o seu Instagram para as pessoas que ainda não te seguem, te seguir. Lana Débora Arquiteta. Pronto aí, Lana Débora Arquiteta e você consegue seguir, ver outros trabalhos da Lana, ver mais ângulos desse espaço que é o Arte Living de Casacor Rio Grande do Norte, que quando você estiver assistindo, já acabou. Mas você pode conferir no nosso canal, Casacor Underline Oficial, os vídeos que a gente fez aqui na casa. Eu te agradeço, muito gostoso te encontrar de novo. Pois é, até o próximo ano. Até o próximo ano, na Paraíba. Até paraíba. Muito bom. Muito obrigada. E a gente vai continuar mostrando... O escritório não para de tocar. E a gente vai continuar mostrando os ambientes aqui de Casacor Rio Grande do Norte. Obrigada.